Jesus, o Senhor sabe muito bem que esta pessoa tentou fazer o que era certo, essa pessoa tentou ser um melhor esposo, um melhor pai, um melhor filho, uma melhor esposa, uma melhor mãe, um melhor cristão, mas não conseguiu, não tem conseguido, não é falta de boas intenções, não é falta de fé, não é falta de disposição, é falta do teu Espírito, essa pessoa, meu Pai, não tem o teu Espírito, então tudo que começa não conclui, uma tristeza, uma angústia, uma amargura, um vazio, tem feito parte do seu coração, da sua vida e essa pessoa só tem chorado e se condenado e se convencido que não vale a pena lutar, crer ou buscar, porque já fez e não aconteceu nada, quando não é verdade. O que ele tem que fazer é mudar a prioridade, priorizar o teu Espírito, priorizar a sua salvação, porque fazendo assim, então ele será forte, ouvirá a tua voz e receberá o teu Espírito que nos fortalece e que nos faz vencedores. Por isso, dá um sinal para ela, para ele agora, consagrando esta água em oração, arranque essa dor do corpo, arranque essa tristeza do coração, arranque esses pensamentos ruins da mente e dê a este jovem, a esta senhora, a esse pai de família, a todos que oram comigo, a oportunidade de te buscar, sim, de te servir, pois em nome de Jesus declara esta água consagrada e você que crê diga amém. Participemos juntos, receba um sinal de Deus aí agora onde você está. que a dor, coloque a mão sobre a dor, o tumor, a inflamação, a infecção e diga ceia. Se você está triste, angustiado, amargurada, coloque as mãos sobre o seu coração e diga ceia. Se há pensamentos de suicídio, traição, morte, homicídio, coloque as mãos sobre a sua cabeça e diga ceia, respire profundo, amigo, amiga, e diga vem, Senhor Espírito Santo, vem, vem sobre mim, pois eu já não quero mais ser a pessoa que eu tenho sido, amargurado, triste, indefinido, fraco, não. Diga, eu quero ser forte e contigo serei. Amém. E graças a Deus. Ele ouviu a nossa oração e agora você percebe a diferença entre antes e depois, não percebe? É o sinal de Deus para você, meu amigo. Agora lê em voz alta o Salmo 31, versículo 17, 18, que diz, Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Em mudeçam os lábios mentirosos, que dizem coisas más com arrogância e desprezo contra o justo. Meu amigo, o justo é aquele que ouve a voz de Deus e obedece. O justo é aquele que se apega às palavras do Todo-Poderoso e por isso se torna forte, verdadeiro. Por isso ele disse, Senhor, não me deixes confundido. Quem ouve a voz de Deus, quem obedece a palavra de Deus, não fica confundido, porque não fica entre duas vozes, entre a voz de Deus e a voz do mal, entre a voz de Deus e a voz do próprio eu, entre a voz de Deus e a voz dos outros, entre a voz de Deus e a voz dos problemas. Não. Meu amigo, não importa o que as pessoas tenham falado. Os lábios mentirosos mentiram para você quando disseram, você nunca vai ser feliz, você nunca vai ter saúde, você nunca vai ter prosperidade, você nunca vai ser ninguém na vida, você nunca vai ter um casamento, uma família realizada. Mentiram para você. Como é que é mentiro para você? Como é que é mentiro para você? Porque a verdade, a palavra de Deus prova o contrário. Jesus é a verdade, ele diz, eu te curo, eu te perdoe, eu te liberto, eu te prospero, eu te realizo, eu te salvo. Meu amigo e amiga, chegou a hora de você parar de dar desculpas e buscar o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Neste domingo, nós vamos estar realizando o Domingo da Direção. Você vai receber a direção de Deus. E vai acontecer nesse mês de agosto o que não aconteceu nos sete primeiros meses do ano. Deus não vive da glória do passado. Na oportunidade, nós vamos lhe servir a Santa Ceia. Vamos estar juntos com todos vocês aqui domingo às sete, às nove e trinta e vamos estar às dezoito horas na Vigília do Espírito Santo. Você é o nosso convidado todo especial. O Templo de Salomão tem as suas portas abertas ao público. Por isso, pare de dar desculpas e comece a fazer o que Deus quer que você faça. Muito mais do que o findar de mais um dia, o cair da tarde sinaliza mais uma noite que deveria ser de sono e descanso. Mas infelizmente não é assim para algumas pessoas. Elas não conseguem desfrutar de um descanso durante a noite. Para outros tantos, o anoitecer significa mais sofrimento. O texto sagrado remete que aqueles que sofrem, sofrem muito mais durante a noite. Ao pôr do sol, os sofridos vinham até Jesus em busca de solução antes da noite chegar. Todo domingo, antes do anoitecer, aqui no Templo de Salomão, existe uma única e exclusiva reunião com este objetivo. Ela atende os cansados, sofridos e o principal, a dedicação, a busca para o recebimento do Espírito Santo. Domingo, ao cair da tarde, às 18 horas, Vigília do Espírito Santo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás.